E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Bill trazendo outra batalha de mobs E desta vez estaremos com Nightmare vs Leonoptirex Isso mesmo, duas batalhas de dragões ou seres das trevas Um é do Avatar e outro das trevas Enfim galera, estaremos aqui com dois mobs bem interessantes e bem legais Um é novo, da atualização do Oryspawn, que ainda não saiu, hein? E o outro é do Oryspawn também, só que das versões bem mais antigas, certo? Primeiramente vamos espanar o Leonoptirex 250 de HP, lindo, olha essas cores vibrantes Sensacional E do outro lado, ele pesando 250 também 125? Ah não, é porque o ovo do Nightmare É randômico pessoal, é randômico Ele pode vir o Nightmare bebê, o Nightmare médio ou o Nightmare grandão Olha só, é o bebê ainda É o bebê ainda, é o bebê Agora é o médio Mas o Leonoptirex só se compara com o médio pra cima Então, ele vai com os dois pequenininhos Mas... opa, será que ele vai morrer? Não acredito Será? Será? Nossa, ele ganhou, cara Com 60 de HP ainda E olha que eu spawnei outro bebezinho Eu quero saber Se agora com dois dos médios ele consegue, né? Pegar essas tranqueiras do chão E agora sim Ah, pequenininho de novo Outro pequenininho Um médio Ele vai morrer, né? Tava com pouca vida Mas beleza É... eu sei que tem um grandão também Só que eu não sei como que é Deixa eu ver se eu procuro aqui, pessoal Nightmare Hum... não É, eu acho que tem que continuar spawnando aqui Deixa eu ver uma coisa Consegui! O grandão! Olha só, pessoal O ovo Nightmare Eu sabia que tinha as três versões Mas não sabia que era as três em um ovo É... então Eu vou agora fazer a batalha Com todos eles Mais o grande De 500 de HP E agora contra o Leonopturex Então vamos lá Beleza, né? Só que vai ter uma desvantagem Mas como os pequenininhos são bem fraquinhos Então vamos ver Nossa, Nightmare tem 500, cara Ele já tá com 128 Apesar de ele ser muito forte E tem esses baixinhos chatos E o Nightmare grandão regenera a vida E o Leonopturex não regenera a vida Mas é uma batalha simples, né? Mas eu apelei um pouco aqui Mas eu vou agora spawnar dois Só de raio Só que agora eu tenho que spawnar lá perto dele, né? Porque quando ele começa a voar alto Ah, eu vou aproveitar que eles estão longe Ah, ele podia olhar pra cá, né? Caramba, né? E agora o que eu posso fazer? Lembrando que o pequenininho tem 125 de HP O outro tem 250 E esse tem 500 E agora tá com 198 Eu vou spawnar aqui de novo Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou limpar Aí, limpei Agora eu vou spawnar até de primeira Ó, aí quando eu conseguir Eu inicio Vamos ver Ah, 250 Eu quero de 500 Eu quero de 500 Não Também não Vou fazer o Leonopturex matar eles aí antes 250 Ó, dois 250 agora Vamos ver se ele ganha Tem até um mosquito da dengue ali Se ele ver ele vai bater também Vamos ver já Já tá com 60 O outro 50 Ele vai matar Vamos ver Matou Matou os dois É muito forte Muito forte Porém o de 500 Eu acho que ele não ganha Ai O de 1000 Caraca, meu O de 1000 Eu não sabia disso Eu não sabia que eram 4 espécies Caraca É um de 125 250 500 Mil Só falta até um de 2000 Agora Caraca Meu Nossa Muito louco Agora sim eu vou spawnar 2 Vai, vai, vai Ai, já achou Já achou Uh Agora sim a batalha ficou boa Agora sim a batalha ficou gostosa Sim, agora começamos Mil E o outro ficou lá parado Eita Nossa Olha a vida dele já 30 e pouco Muito forte Então Recapitulando O Leonopt Rex Ganha do pequenininho Do médio E do grande No x1 Agora Ele ganha De 10 Dos pequenininhos Ele pode ganhar de 20 Eu acho Do médio Ele ganha de 3 Contra 1 Do de 500 Ele ganha de 1,5 Então De 2 ele perde E o de 1000 Eu acho que é uns 10 Contra Então o que eu vou fazer agora Eu vou ver Eu vou esperar ele spawnar ali E vou Spawnar um monte Nossa Nossa 800 e pouco De HP já Nossa Eu nem lembro Quanto foi Foi uns 10 Já Uns 10 Nossa Cara Que batalha sensacional Gente Olha isso Ó Lembrando Tem uns 4 lá embaixo Mais 6 Agora E tem pouco Vamos ver se ele vai aguentar A pancadaria aqui né Nossa 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 Se liga Nightmare Super poderoso Meu Nossa Sem condições Galera Espero muito Que vocês tenham gostado Desta batalha Pera aí Pera aí Não acabou ainda não Olha ele lá Atacando os outros Eu já ia finalizando o vídeo Olha tem Segundo round aqui Porém ele regenera a vida Cara Dá raiva isso Ele tava com 300 e pouco Parece E já tá 500 Nossa Nossa Ah ele vai ganhar de novo Galera Enfim Finalizando aqui com os 4 tipos De Nightmare Que eu não sabia hein Eu não sabia que tinha de mil Enfim Espero que tenham muito gostado Fiquem com o meu grande abraço Espero muito que tenham Um like favorito E adição dos favoritos E se inscreva né E Um like favorito E adição dos favoritos Enfim galera Um grande abraço E fui Tchau 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 Amém.